Como é que é pessoal? Hoje estou aqui para vos mostrar mais um vídeo, e hoje é um vídeo que eu vou vos mostrar aqui, eu não vou matelhar, ok? Então, venham comigo. Eu vou vos mostrar uma matelhagem que eu recebi nos meus olhos. Tenho assim, deixa eu ver o batom com o brilhante. Tenho assim, deixa eu ver os raios mesmo. Desculpem que estou um bocado rouco, mas as duas linhas tinham de me ver o batom. Eu vou me pintar. Eu vou buscar a minha caixa, que é onde veio isso, para ver as instruções. Há coisas que batem em cima para os olhos. Então, pessoal, onde está a minha caixa? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu vou para você, eu estou aqui. Eu vou mais um as impressora. Eu vou te mostrar para você se eu ver. Eu quero te mostrar para você, eu sei. Eu vou te mostrar para você. Então pessoal, para as bochechas eu posso usar este, cinzento, posso usar este rosa. Mas vamos usar este, este rosa, este rosa. Este rosa, este rosa, este rosa. Este rosa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.